O menino que ficou cinco meses internado por causa da leucemia teve alta hoje. E ele surpreendeu todos os médicos que não esperavam pela recuperação garoto. Hoje o Marcelinho saiu do hospital na viatura da guarda municipal. Era um sonho dele. O Marcelinho já estava feliz porque ia voltar para casa. Foram cinco meses no hospital em Sorocaba, mas o melhor ainda estava por vir. Só que no coraçãozinho desse menino tem espaço para outra paixão. Ele ama cavalos. Dá só uma olhada, até parece um cowboy. E aí que entra mais um presente nesse dia especial. Um chapéu novinho. O menino de sete anos venceu a luta contra o câncer. E de presente, teve um sonho realizado. Foi muita coisa boa, de uma vez só. Mas para chegar até aqui, o caminho não foi fácil. Desde o diagnóstico de leucemia, foram cinco cirurgias e muita força de vontade. Assim que fez o primeiro tratamento, ele já teve muitas intercorrências. Precisou ficar na UTI, sob ventilação mecânica. Teve perforação intestinal, precisou fazer várias cirurgias, ir para a hemodiálise. E em vários momentos a gente até chegou a falar para a família que achava que ele não ia sobreviver. Chegava a ponto de, mais ou menos, umas 80 noites, com medo de deitar, dormir e ir no varão à noite. Muito triste. Nossa, mexe com a gente bastante. O que manteve o Marcelinho forte e mais alegre foi o encontro inusitado com a Guarda Civil Municipal. Depois daquele dia, tudo foi diferente. A Secretaria de Segurança e Defesa Civil fez um simulado, como se tivesse pego um incêndio no segundo andar do GEPAS. E enquanto eu estava tirando foto, né, aqui dentro e filmando, o Marcelinho me viu e comentou com a psicóloga que gostaria de tirar uma foto comigo, né, na realidade representando a corporação, a Guarda Civil, e também os bombeiros que estavam presentes. E a partir dali, eu prometi para ele que quando ele estivesse alta, eu viria buscar ele com a viatura. Promessa mais que cumprida. Estou muito feliz, muito emocionada. Eu não esperava todas as pessoas que foram esperando por o Marcelinho. O Marcelinho conseguiu a cura, mas é importante manter alguns cuidados. Por enquanto, a família que é de Pilar do Sul vai ficar em Sorocaba por mais dois meses. Agora ele vai fazer acompanhamento ambulatorial, que aqui no GEPAS a gente tem as crianças que ficam internadas na enfermaria e faz também o acompanhamento dos ambulatórios das crianças com câncer. Tá aí, uma baita história de superação linda para contar para o resto da vida. Felicidade é muito, por tudo que ele passou, a família, né, os pais, tio, tudo. Tá junto, né, sofrendo junto. É, a emoção é muito grande. Tá o quê? Feliz. Tá aí, força, Marcelinho. Muita saúde para você. Parabéns pela Guarda Municipal também, para todos os médicos ali. Muita saúde para você.